Ah, 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 ah. Eu acho que o Dream Closet é o melhor lugar do dia. Eu vou encontrar a Barbie Safira pra planejar uma festa do chá da tarde. Ah, a Barbie Unicórnio tá vindo pra cá pra gente criar novos penteados juntas. Peraí, eu vou provar minhas roupas novas com as Barbies Review hoje. Como vocês vão fazer tudo isso aqui se eu vou fazer uma competição de cachorrinhos? Nem vem. Eu já chamei as fashionistas para o nosso ensaio de dança. Não podemos fazer os cinco eventos ao mesmo tempo. Temos que decidir quem vai usar o Dream Closet. E se a gente fizer um... Pegadinhas! Pegadinhas! Tomem cuidado! E lembra, sem machucar ninguém. A gente vai se divertir. Pode deixar. Nós somos bonecas, então qualquer machucado é curado em dois minutos na clínica da Barbie. E a melhor boneca vença! Vai ser muito legal! Vamos lá. Já sei. Vamos, vem. Vem comigo. Vamos nos esconder nos manequins e depois pular para dar um susto nelas. E depois o Dream Closet será nosso. As roupas não combinam. Ah, não! Ah, não! Ah, coitado! Ah, peraí. Tá tudo bem? Ah! Tá bom. Eu tô achando que a gente exagerou. Concordo. Ou melhor, concorda. As pegadinhas deram errado? As pegadinhas deram errado! A gente te ajuda se não sobrar pra gente. Nós juramos. Isso é muito lindo. Seu cabelo tá lindo. Ele vai conseguir. Tinha espaço pra todo mundo aqui. Nem precisava das pegadinhas. Chega de pegadinhas por um bom tempo. Chelsea! Tá bom. Agora... Eu parei. 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 Eu parei.